Joelma abre o coração sobre sua vida amorosa atual e faz uma revelação surpreendente, eu gosto de homem feio. A cantora explicou que está solteira há quatro anos porque ainda não encontrou a pessoa certa e que para ela, beijo é algo muito especial e precisa haver muita conexão. Além disso, Joelma falou sobre questões do passado, como seus problemas com o ex-marido e parceiro de banda, Chimbinha, e a luta para adquirir o direito de usar o nome Calypso. Apesar das dificuldades, a cantora afirmou que tenta deixar as mágoas para trás e escolhe perdoar. Joelma também falou sobre a decisão de seu filho, Iago Matos, de ir morar com Chimbinha após a separação dos pais, e disse que entendeu a escolha dele. Para a cantora, tudo de ruim que aconteceu foi uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. No geral, Joelma mostrou sua sinceridade ao falar sobre sua vida pessoal e como tem enfrentado os desafios que surgiram em sua trajetória.